Fala aí, galerinha do YouTube, tornando com vocês, aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, talvez vocês escutem de fundo aí um vento, é que eu liguei o ventilador aqui, que esse, aqui na minha mudança, eu não botei o ar-condicionado aqui no escritório ainda, tá? Então eu tô no ventiladorzinho, então se a gente escutar um barulho, é o ventilador, tá? Ignore. E num dos vídeos aí, vocês comentaram como é que faz pra botar os seguidores, né? É só vir aqui na parte Enter, vir aqui em Opções, Seguidores, Número, e aí seleciona quantos você quer. No meu caso aqui tá em zero, mas se eu quiser botar em dois aqui, eu volto, e os dois primeiros da minha party vão estar me seguindo, certo? É bem simples, bem fácil. Vamos lá, agora vamos para o que importa, Norman. Normanzinho, eu quero te desafiar, você tem apenas quatro pokémons, e ele já vem. Olha só que sacana, velho. Ele sabe que, por ser ajudado normal, ele vai vir com pokémons, tipo, eles entendem que a gente vai vir com pokémons aí de lutador. Tem aqui que ele mete um voador pra começar já, velho. É, mas eu sou mais esperto que tu. Ah, aí você trocou, né? Aí você troca, né? É isso, aqui vamos de Dragon Breath. Beleza. Agora que trocou, agora sim, eu posso vir pra cá, agora talvez com o Super Power, perfeito. Maravilha. Vai vir de Staraptor, ok. Aqui eu vou vir de Super Power. Ah, não deu tão alto, mas não tem problema. Vem aqui com você que eu vou de Extreme Speed. Aí, ó. Vai se curar, imaginei que ia se curar. Beleza, caiu. Mouse Hold. Não vou aqui. Vamos vir de Flame Wheel. Ah, me derrubou, velho. Ah, esse Mouse Hold aí vai ser um trabalho, velho. Tô vendo tudo já. Ah, não foi. Ainda bem. Beleza. Aqui é o Angascan. Vai virar Mega, imaginei. E a gente ganhou do Norman. Boa. Boa, boa, boa. E hoje mais cedo rolou uma live. Pra não ser se você chegou a acompanhar. Você que estava na live, chegou a acompanhar aí a nossa livezinha que a gente fez acompanhando a Pokémon Presents, né. Ou seja, a live de anúncio aí, o vídeo de anúncio das coisas novas. E tivemos o anúncio de um novo jogo, né. Que eu fiquei meio assim, eu confesso. Eu acho que eu esperava mais do que foi mostrado. E aí, talvez eu fiquei meio decepcionado. Mas eu quero saber a opinião de vocês, velho. Eu fiz até uma enquete. Devo não. Eu fiz uma enquete aí no canal. Apertando a opinião de vocês sobre o jogo novo que lançou. E eu vou tentar fazer uma cobertura desse jogo, tipo, do que for saindo do jogo novo. Pra que vocês todos possam ir acompanhando também e saberem o que que tá rolando. E também já ficar por dentro do que que vai tá vindo, né. E também gostei de aproveitar e falar com os artistas que acompanham os vídeos aqui do canal, cara. Se você quiser desenvolver uma arte aí de uma nova Mega Evolução. Porque, cara, vamos ter a volta das Mega Evolução. Se você não sabia, isso é um spoilerzinho já. E aí, tipo, o Riddler Cook, que é um dos caras mais famosos aí de vazar coisas, de Pokémon e tudo mais. Ele postou a foto do Crocodile, que a gente tá utilizando aqui na série. Da evolução do Scrag, que eu não lembro o nome de cabeça. E do Scootland, que é aquele Pokémon cachorro da quinta geração. E eu não sei porquê, mas algo me diz que, tipo, se não todos esses, mas alguns desses ganharão novas Megas. E eu gostaria muito de ver a visão de vocês quanto a essas novas Megas, velho. Então, se você quiser mandar, fazer a sua arte, manda lá no Discord do canal, cara. Manda lá, que eu vou ficar muito feliz em trazer um vídeo mostrando a visão de vocês aí dessas Megas, tá. Vou ficar muito, muito feliz mesmo, vendo aí como que vocês enxergam essa possibilidade das novas Megas estarem presentes no jogo, cara. Realmente, eu tô bem ansioso, quero muito bem. Então, faz a sua arte, faz seu desenho no papel, na arte virtual, como você quiser fazer. Que achar melhor, como você for melhor fazendo. E aí, manda lá no Discord do canal, Discord oficial do canal. Pra que a gente possa compartilhar e ver aí como é que vocês enxergam essas novas Megas que podem estar vindo aí, né. Aqui a gente fala com o Steven. Perfeito, tá. Agora aqui a gente tem uma batalha. Esse aqui é o de Rock Slide. Ui, não, caiu, velho. Ah, me voltou pra dormir, velho. Que miserável. Aí, beleza. Dugget aqui, vamos de Rock Slide. Beleza. E vencemos, tá. Temos aqui diversas áreas com pokémons, mas aqui em específico tem uma única área. Que tá até aqui, ó. Que é justamente você que eu queria, velho. Por que você? Porque... Esse cara aqui, o Giovanni teve, velho. Principalmente a evolução dele, né. Então eu queria ir atrás desse. Aí, ó. Pegamos aí. Boa. Não vou dar o nome pra ele. Até porque eu quero ter um pokémon de plana, né. Porque a gente só tá com pokémon de pedra e terrestre, cara. Senão a gente só vai se dar mal, velho. E a gente pega o pokémon de plana pra ter uma variedade de pokémon pra poder utilizar, né. Tipo, de tipagens e vantagens e desvantagens diferentes. Depois a gente tem esse ponto a nosso favor. Agora aqui a gente vai aproveitar aqui na estação meteorológica e curar o nosso time. E vamos fazer essas batalhas aqui. Aqui eu vou de Dragon Breath. Uf. Pior que aqui nós estamos ferrados, hein. Aqui eu acho que eu suio com Power Gem. Tá vendo? Aqui. Aqui o nosso pokémon de grama ia ser útil. Vocês estão vendo, né. Estão entendendo porque que eu quero ele, né. Ainda mais aqui é o time Aqua. Pokémons aquáticos. A gente fica ferrado quanto a esse ponto, né. Extreme Speed. Level 30, beleza. Extreme Speed. Boa. Agora vai dar boa. Aí, deu boa. Beleza. Só tem apenas um único pokémon pra gente batalhar agora. Dois contra um. Ficou fácil pra gente. Deu boa, velho. Vencemos aqui. Deixa eu passar aqui. Isso aí. Eu vou dar um Save State antes dela. Porque eu não sei o quão difícil ela vai ser, né. Ela tem dois pokémons apenas. Aqui um Digizão. Ah, nem afeta, né. Nossa, mano. Nem afeta, velho. Vê se pode. Super Power. Aí, deu boa. Aqui Super Power. Ah, se protegeu, né. Miserável. Vai. Vai. Ah, nossa, mano. Também o Tsuyu. Vamos de Bite. Aí, ó. Deu boa. Beleza. Vencemos ela. Aí, eles vão dar um Vasari. Ele vai nos dar um Gumi. Que eu não vou estar utilizando. Porque o Giovanni não teve um Gumi. Pelo menos, não temos registros disso, né. Deixa eu aproveitar aqui. Curar o time. E vambora, velho. Vamos lá pra Winona. Só que antes, cara. Nós temos uma batalha contra o rival, velho. Isso. Ela dá o Fly pra gente, né. O Fly no Hot of Fly. Tá. Vem aqui. Aqui é o Flame Wheel. Mais um. Boa. Aí vem você, né. Extreme Speed. Extreme Speed. Tá. Vem aqui o Glacial. Vamos aqui do Super Power. De boa. Ivysauro. Aqui vamos do Super Power. Super Power. Porque aqui ele fica se curando, né. Ivysauro. Ele é bem chato de batalhar contra, velho. O cara tem que saber... O cara... O Ivysauro, ele é forte. Mas tu tem que saber jogar com ele, né, velho. Ivysauro, Venossauro e Derivados, né. Ele é forte. Mas se tu não souber usar ele a teu favor, ele não é tão útil assim não, né. Tá. Beleza. Sobrou o Legend. Contra o Ivysauro. Ih, deu boa. Deu boa. Vencemos a meia. Show de bola. Ganhamos o Fly no Hot of Fly, velho. Boa. Podemos agora surfar e flyar. Surfar e flyar é bom, né. Surfar e voar. Flyar. Vou dar pra vocês flyar, velho. Beleza. Chegamos ao Inona, velho. E, caras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou direto pro Inona, velho. Eu vou fazer o Inona. Ah, vou fazer o Inona. Deixa eu só fazer essa parte que tem pra cá. Que a gente tem que falar aqui com o Steeman. Que ele nos dá o Devon Scope. E a gente vê aqui esse Cackleon. Que eu vou apenas derrubar ele de Rock Slide. Aí, deu boa. Não quis capturar ele. Beleza. Ganhamos o Devon Scope. E aí ele dá um Vasari. Opa, aqui tem mais uma batalha. Aqui eu vou de... Aqui eu vou de Rock Slide, né. Uh, caraca, velho. Obitão. Se bem que o Obitão não é tão útil, né. Porque ele é Aggrama esse cara aqui, né. É difícil. Tem que ser no Speed? Não. Aqui, ó. O Dug Trio. No Dig. Aí, ó. Tá lá, velho. Boa. Tá. Vamos só voltar. Curar a galera. E aí partiu o Inona, velho. Nossa, já pensou a gente fazer Norman e o Inona? Cara, eu tô achando que a gente não vai vencer o Inona, velho. Eu acho que não vai rolar. Vem ser o Inona de primeira, assim. Tão fácil. Mas... Mas... Vai que, né. E tipo... Na teoria, eles são treinadores voadores, né. Então, na teoria, o Onix aqui é rei, né. Claro, na teoria, né. Na teoria, vocês sabem que muita coisa funciona, né. Na teoria, muita coisa funciona, né. Aqui contra você, velho. Aqui, ó. Vou fazer um Rock Slide. E aqui eu vou vir de Flame Will aqui, né. Aí, ó. Ah, deu boa, velho. Tá. Aqui... Cara, aqui um Dragon Breath aqui é útil, né, velho. Aqui um Flame Will também é útil, né. Isso aqui botou pra dormir, né. Peraí. Tá. O Onix caiu. Isso não é bom. Nada bom. Nada bom, velho. Super Power aqui. E aqui eu vou de Flame Will aqui, né. Botou o botão pra dormir agora, velho. Sacanagem. Aí, beleza. E boa, caiu. E só esse Rough Light. E tá lá. Beleza. Tá, vencemos... Dois Capangas, né. Só que, tipo, olha só. Olha o Preju que deu, né. Tipo, não vencemos tão de boa. O do normal eu vencei bem mais de boa, né. Toda que eu já comecei o vídeo lá, né. Tipo, eu vencei muito de boa. Beleza. Vem pra cá. Passa aqui. Vem. Bate. Vem. Boa. Não. Save State aqui. E vambora. É claro que, tipo, eles vão ter Pokémons que, tipo, não fazem sentido estarem num ginásio... Num ginásio voador, né. Só que a ideia, justamente, é quebrar a estratégia de quem vem, né. Tipo, a nossa estratégia aqui de vir com Pokémon de pedra pra tentar quebrar. É justamente essa é a ideia, né. Eles virem... É, tipo... É vir pra quebrar, né. Quebrar a estratégia, né. Ó, o Rock Slide. Que eu vou vim de Extreme Speed aqui, ó. Aí, deu boa. E, ó. Deu boa. Vencemos. Aí tem mais esse cara aqui pra gente batalhar. Aqui é Dragon Breath. Ah, aqui é o Obitão que manda, né. Lembra eu? Aí, ó. Me forçou a troca, né. Ih, cara. O jogo travou? Nossa, mano. O jogo travou. O jogo crashou, velho. Caraca. Eu crachei o jogo, velho. Tive que voltar pro Save State anterior, velho. Por isso que é bom fazer o Save State, cara. Faça um Save State sempre, velho. Por isso que eu digo. Faça um Save State. Salve o jogo a qualquer momento, velho. Pode dar bug. Isso foi estranho, esse bug, na verdade. Aqui eu vou vir com o Tsuyu. Tem Power Jam também, né. Golpe de pedra. Pode ser que ajude. Deu boa. Deu boa. Tá. Aqui eu vou dar um novo Save State. Porque aqui a gente já venceu, né. Vem pra cá. Rock Slide. Aqui, ó. Beleza. Aí vem o Obitão. Flamengo. Acho que bugou porque ele ficou trocando meu Pokémon toda hora, né. Acho que por isso que bugou, né. Passa pra cá. Vem pra cá. Vem aqui. Desce. Vem. Boa. Tá. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão do... Os Pokémons estão... Dois Pokémons debilitados. Pera aí. Volta aí. Como eu falei, né. O jogo vira e mexe e tá dando umas bugadas, né. Vocês viram lá que eu tô com um monte de item aleatório, né. Infinito. Vai saber o que que rolou aí desse bug, né. Como é? Eu sempre tô com esse item infinito. Vocês já repararam? Acho que eu tenho azar com a... A gente vai deletar e baixar de novo o Pokémon Ketson, né. Vem pra cá. Volta. Perfeito. Vamos lá. Winona. Dá um save state aqui e se embora. Estou para te desafiar, Winona. Acho que aqui um menu stealth rock. Só pra... Só pra gente começar já legal. Se ela começa com esse troca-troca aí da GQT. Aí a gente já consegue meio que dar uma quebrada nela, né. A gente já pega ela desprevenida com esse troca-troca aí. Deixa eu ver aqui o glacial. Super power. Não. Um poison de steam. Nossa, mano. Caraca, velho. Acho que não vai rolar não, hein. Eu vim muito otimista, eu acho, cara. Eu fico aqui na uma seta, né. Na uma seta de nenhum. Opa. Flamengo. Flamengo. Aí, tá. Beleza. Deu tranquilo. Flamengo. Deu tranquilo. Disse ele antes de tomar um baita de um dano forte. Não, foi tranquilo, pô. Relaxa. Suave. Eu nem vi. Ela tem cinco pokémons, né. Stealth Rock. Deixa eu ver. Ela usa U-Turn. Ela vem com Glyscore. E eu uso Stealth Rock. Tá. Beleza. Agora a gente vem aqui de Rock Slide. E vem de Stoney Edge. Tá. Beleza. Beleza. Me derrubou. Fácil, né. Aqui eu vou vir de Full Play. Mais um Full Play. Boa. Aí eu vim de Bombardier. Não vou trocar. Ela ainda tá tomando um dano. Legal. Que também ainda tá tomando um dano legal. Aí aqui contra você, velho. Eu vou vir aqui com o Obitão, velho. Vamos aqui de Flame Will. Aí, ó. Se curou, né. Miserável. Aí, deu boa. Tá. Dois já foram, né. Eu vou trocar aqui. Vem o Tsuyu. Tá com vida cheia. Vem aqui de Power Jam. Aí, deu boa. Ah, droga. Deixa eu ver aqui. Talvez o Glacial. Com Poison Sting, né. Podia ter deixado envenenado, né. Pelo menos envenenado. Nossa, mano. Tá de sacanagem comigo. Você morreu. Nossa, mano. Tá. Acho que o Winona não vai rolar. O que eu vou fazer? Eu vou upar o Exector. E a gente vem amanhã pra tentar vencer o Winona. E, consequentemente, talvez fazer a Tatia Lisa. E a gente vem amanhã pra ver. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.